Comer bem é um hábito de muitos e um desejo de todos, afinal, este é um dos maiores prazeres do ser humano. E que tal apreciar algo de sabor adocicado após as refeições? Pode nos parecer surpreendente, mas relatos históricos nos mostram que este costume existe desde a antiguidade, que atravessou gerações e atualmente é tão comum que podemos dizer que uma boa refeição só termina com uma bela e apetitosa sobremesa. Isso tem levado os mais conceituados mestres da culinária a desenvolver ou aprimorar os produtos para sobremesa, de tal forma que além do sabor, o sofisticado aspecto visual torna estes alimentos mais atraentes e cobiçados. Quando você entrar em uma boa padaria, por exemplo, preste muita atenção na grande variedade de alimentos doces, nas formas e no glamour das suas coberturas. Nem é preciso ser consumidor compulsivo de doces para sentir vontade de experimentar, não é mesmo? E fazer uma delícia dessas, será que é fácil? Ou isso é resultado de um dom privilegiado, reservado apenas a algumas pessoas? Você pode se surpreender, mas ao contrário do que parece, tudo é bem simples. Basta que você saiba utilizar os ingredientes, os equipamentos e as técnicas de elaboração dos produtos. E claro, um pouco de habilidade ajuda bastante, afinal, estamos falando de produtos delicados, cuja elaboração envolve arte, a arte da confeitaria. Este é o nosso propósito. A exemplo do que foi feito para a panificação, iremos utilizar três cursos. Um básico, um profissional e outro profissional avançado, para ensinar a você que pretende ingressar ou se aprimorar no ramo da confeitaria. As principais técnicas e os cuidados necessários na elaboração de diversos produtos. Os assuntos que iremos abordar neste curso são os seguintes. Equipamentos utilizados na confeitaria. Medidas dos ingredientes e a equivalência entre elas. Elaboração de vários tipos de massas, que servirão como base para diversos produtos confeitados. Elaboração de produtos básicos de confeitaria. E uma relação dos principais defeitos que poderão ocorrer na elaboração destes produtos. Quais são as prováveis causas e as soluções.